Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 12 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Linda alma de escorpião, neste momento as energias cósmicas se alinham para guiá-la através de um período de transformação e abertura. É crucial examinar potenciais bloqueios internos, seja no amor ou nas finanças. Preste atenção às crenças limitantes que podem estar atrapalhando seu caminho para a manifestação de seus desejos. A leitura enfatiza a necessidade de abordar crenças conscientes e profundamente enraizadas. Reconhecer e liberar medos e dúvidas que podem funcionar como obstáculos permitirá que você se abra para as oportunidades que a vida reserva para você. Recomendamos que você estabeleça limites claros consigo mesmo e priorize seus objetivos para experimentar uma expansão pessoal significativa. Esse processo de transformação começa no seu corpo, depois se reflete na sua mente, finalmente, se manifesta na sua vida cotidiana. Preste atenção ao seu bem-estar físico, nutrição e exercícios, pois esses aspectos são cruciais para elevar sua frequência energética. Afirmações poderosas são apresentadas como ferramentas essenciais em sua jornada rumo à abertura e receptividade. Reconheça sua disposição de receber amor e prosperidade repetindo afirmações que reforcem essa abertura. Embora possam surgir resistências internas, entenda que você está em um momento propício para superar essas barreiras e caminhar em direção a uma vida mais plena. Concentre-se nas pequenas ações diárias que o aproximam dos seus objetivos, pois essas ações constituem a base do seu sucesso. Alinhar-se com seu propósito e servir aos outros o ajudará a alcançar seus objetivos. Esteja ciente de seu poder pessoal e tome medidas para recuperar o controle sobre seu corpo e pensamentos. Lembre-se que a manifestação dos seus sonhos exige consistência no autocuidado. Práticas como a cura através de frequências sonoras e movimentos são ferramentas valiosas para elevar sua vibração quando você se encontra em estados de baixa energia. Concentre-se na cura e nas soluções, em vez de permitir que as dificuldades o definam. A leitura termina com uma mensagem angélica indicando a chegada de novas conexões em sua vida. Preste atenção às pessoas que se sentem familiares, confortáveis e seguras, pois elas podem ser catalisadores divinamente orquestrados para a realização dos seus desejos mais profundos. Confie nesses encontros e deixe-se guiar pela sabedoria que eles oferecem. Seja rigoroso com seus limites enquanto a lua de escorpião se aproxima de Marte esta manhã, querido escorpião, mas tente não abandonar a graça ao traçar limites com os outros. Felizmente, Kiron intervém para ajudar, incentivando você a se manter ocupado com tarefas domésticas ou práticas de bem-estar como forma de evitar conflitos. Paredes emocionais podem se manifestar repentinamente em sua vida amorosa esta noite, quando Luna enfrentar Urano, embora dar espaço ao seu parceiro possa ser o melhor curso de ação. Tente não restringir sua voz mais tarde esta noite, quando Mercúrio for ativado, considerando a importância de um diálogo direto e saudável. Você se sente cheio de energia e está pronto para um trabalho muito árduo hoje. Seu fluxo de energia positiva influenciará até mesmo outras pessoas, de modo que você energizará todos em sua equipe para trabalharem melhor. Mesmo em casa, você assumirá muito mais responsabilidades do que normalmente, agradando as pessoas próximas a você. Você só precisa ter certeza de que essa tendência continua e não se esgota. A temporada de aniversários está a todo vapor e esperamos que você esteja se cuidando. Mas você precisará estar atento ao dinheiro a partir de hoje, à medida que Mercúrio Mental sai de seu signo e pousa em sua zona financeira, onde ficará alojado até 1º de dezembro. Durante a temporada de compras natalinas. Exclua a onda de gastos em nome de economizar dinheiro e, em vez disso, pense em termos de investimentos sábios. Compre para você e para os outros pequenas coisas que certamente serão apreciadas, e não um monte de coisas aleatórias que pareciam atraentes no momento. Embora o início de hoje possa deixá-lo um pouco inquieto, querido escorpião, pode ser um ótimo dia para compreender suas necessidades. É melhor manter as coisas uniformes e suaves agora, para não ficar em desvantagem mais tarde. Especialmente à medida que o dia avança, o magnetismo pessoal é forte. Você pode se beneficiar ao cultivar um projeto criativo ou uma amizade especial. Um relacionamento pode prosperar e crescer. Ainda assim, neste dia antes da lua nova em seu signo, as energias tendem a direcioná-lo para dentro em busca de lições valiosas. Você pode considerar que é o momento para revisar os assuntos, refletir e explorar sua intuição em vez de avançar com novos empreendimentos. Se você precisa abandonar uma atitude ou hábito ruim, agora é um bom momento. Hoje é excelente para ver quais medos podem ter impedido você de perseguir seus sonhos. Em resumo, escorpião, este é o momento oportuno para transformação e abertura. Desafie crenças limitantes, estabeleça limites claros e concentre-se no bem-estar físico e mental. Através de afirmações poderosas e ações consistentes, você pode se abrir para novas oportunidades e conexões que o levarão a uma vida mais plena e abundante. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o 6 de copas. Interpretação Olá, escorpião. A energia do dia é influenciada pelo 6 de copas, indicando um período de cura e reflexão sobre experiências passadas. Este é um lembrete de que o perdão e a compreensão são ferramentas poderosas para liberar cargas emocionais. Você pode se lembrar de situações que o machucaram, mas é hora de abordá-las de uma perspectiva de crescimento e evolução. Aspecto mental 4 de espadas, invertido Interpretação Embora a energia da liberação esteja presente, você ainda pode achar difícil abandonar completamente certos pensamentos ou preocupações. O 4 de espadas invertido sugere que há uma resistência interna à desconexão total de certos aspectos que o afetam. Trabalhe conscientemente para liberar esses pensamentos negativos e permitir que a cura flua. Aspecto trabalho e criativo, 3 de ouros. Interpretação No aspecto trabalho, o 3 de ouros destaca a importância do trabalho em equipe e da colaboração. Se você estiver trabalhando em um projeto, busque o apoio de colegas ou amigos. A sinergia do grupo levará a avanços significativos. Este é um bom momento para iniciar novos projetos ou buscar assistência para aqueles em que você já está envolvido. Aspecto relacional Rainha de copas Interpretação Na esfera emocional e relacional, a presença da rainha de copas sugere a influência de uma figura feminina, possivelmente de alguém próximo a você. Essa pessoa pode ser um aliado emocional valioso e compreensivo. Se você está em um relacionamento, a comunicação aberta e o apoio mútuo são enfatizados. Mensagem do universo Confissão e encerramento Interpretação A carta anterior do 3 de espadas indicava a possibilidade de uma confissão ou comunicação significativa. Hoje, esteja atento a quaisquer revelações ou discussões que possam surgir. Pode haver alguém ao seu redor buscando sua compreensão e perdão. A energia do dia favorece o encerramento emocional e a resolução de conflitos persistentes. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 12 de novembro são 8, 20, 7, 46, 11, 39 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Saia das sombras Escorpião Como um signo de água intenso, você pode ser um pouco indiferente e misterioso. Mas este não é o momento de brincar de tímido durante o último quarto minguante em escorpião. A alunação deslumbrante irá encorajá-lo a ser barulhento e orgulhoso em suas arenas profissionais. Você tem uma lista maravilhosa de elogios para respaldar sua confiança. Afinal, você é confiante, criativo e corajoso. Com esses atributos em mente, você deve usar a energia lunar para se destacar em sua carreira e aceitar elogios prontamente. Lembre-se, se você quer algo, o pensamento positivo é tudo. A manifestação é um presente que você pode aproveitar a qualquer momento. Quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos, mais atrairá oportunidades. Com cada pensamento positivo e cada parte de boa energia, você atrai para a sua vida o que precisa. O universo ouve você. Que mudanças você está começando a ver. Como você pode fazer ajustes em nível pessoal. Passe algum tempo em meditação profunda e interiorize-se para manifestar suas necessidades. Amor diário. Desde março de 2023, você vive um dos períodos kármicos mais significativos da sua vida pessoal e romântica, escorpião. O poderoso Saturno tem permanecido firmemente como um monólito dentro de sua quinta casa solar de amor verdadeiro, paixão e fertilidade. Este ciclo continua até fevereiro de 2026 e ensina algumas coisas diferentes. Atualmente, ele acordou de um retrocesso e está ganhando força porque está em movimento direto. Primeiro, se for solteiro, pode ser mais difícil encontrar pretendentes que despertem seu coração. A menos, é claro, que você tenha decidido buscar alguém mais maduro do que você. Se cometido, você pode estar fazendo malabarismos com crianças. Se não tivesse filhos, você poderia ter dificuldade para manter a centelha em seu sindicato. Use essa energia para trabalhar em direção ao que você mais deseja agora. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em escorpião e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Sua capacidade de se comunicar de forma eficaz no local de trabalho parece ter sido afetada devido a algumas ações tomadas contra você. Você pode ser acusado de violar a confiança e a confidencialidade da organização com a qual trabalha. Mantenha a calma e tente considerar as necessidades das outras pessoas. Em breve isso funcionará a seu favor. A lua está hoje em escorpião e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde O estresse mental seguido de dores de cabeça tensionais tem criado muitos problemas para você na semana passada. Embora as suas circunstâncias externas possam não mudar significativamente, você notará uma redução acentuada do nível de estresse em sua mente e isso pode ser revelado reorientando o seu pensamento e a maneira como você lida com os problemas em seu trabalho ou em seus relacionamentos. Isso ajudará a alcançar uma sensação geral de paz e realização. Você pode estar se sentindo esgotado ou exausto neste momento, por isso é benéfico para você passar o dia relaxando e pensando em suas necessidades físicas e mentais, bem como nas necessidades dos outros. Se você sente que não tem prestado atenção às coisas que realmente importam para você ou priorizado os entes queridos tanto quanto deveria, então hoje traz a oportunidade de reflexão e retrospectiva. Muitas vezes, podemos considerar aqueles de quem gostamos como garantidos, é importante praticar a gratidão e lembrar frequentemente as pessoas mais próximas o quanto elas são queridas por nós, para que elas e nós reduzamos os sentimentos de arrependimento no futuro. Família e amigos O dia é perfeito para o romance e você pode planejar surpreender seu parceiro com algum gesto íntimo ou extravagante. Você provavelmente também receberá uma feliz surpresa de seu parceiro. Certifique-se de agendar algum tempo sozinho para aproveitar ao máximo este cenário planetário. Se você está pensando em constituir família, este é o momento perfeito para isso. O universo quer tirar o seu foco da quantidade da sua vida e, em vez disso, orientar a sua atenção para questões de qualidade. O mensageiro Mercúrio passou as últimas duas semanas percorrendo seu signo e sua primeira casa de autoexpressão e ação. Normalmente este é um ótimo momento para deixar claro o que você deseja, mas graças a uma série de ângulos surpreendentes, pode ter sido um pouco mais do que difícil separar o joio do trigo. A energia está mudando no alto, entretanto, à medida que Mercúrio dá adeus ao seu signo e mergulha em Sagitário e em sua segunda casa de segurança e estabilidade. Este setor tem tudo a ver com luxo e aproveitar o lado bom da vida, por isso certifique-se de que ao interagir com as pessoas você reserve um tempo para realmente aproveitar, jantares à luz de velas e brincadeiras decadentes entre lençóis de cetim são a escolha certa agora. Compatibilidade No trabalho peixes Apaixonado capricórnio Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Amarelo Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!